Música Ultimamente eu só sei se crer Até com os meus amigos liguei por você Ninguém tá entendendo o que eu tô passando Ah, como eu queria que você enganou Mas não é algo que eu sinto por você Já faz parte da rotina tentar te esquecer Excluí até seu número dos meus contatos Apaguei no calendário O nosso aniversário Eu não fui capaz de te esquecer até agora Do seu endereço, seu pastor, amor O meu dedo gosta pra eu te ligar Mas a sua indiferença vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer até agora Do seu endereço, seu pastor, amor O meu dedo gosta pra eu te ligar Mas a sua indiferença vai me aprender Ou vai me machucar Ultimamente eu só sei sofrer Até com os meus amigos liguei por você Ninguém tá entendendo o que eu tô passando Ah, como eu queria que você enganou Com mais é tão real que eu sinto por você Já faz parte da rotina tentar te esquecer Excluí até seu número dos meus contatos Apaguei no calendário O nosso aniversário O nosso aniversário Eu não fui capaz de te esquecer até agora Do seu endereço, seu pastor, amor O meu dedo gosta pra eu te ligar Com mais a sua indiferença vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer até agora Do seu endereço, seu pastor, amor O meu dedo gosta pra eu te ligar Com mais a sua indiferença vai me machucar Eu não fui capaz de te esquecer até agora Do seu endereço, seu pastor, amor O meu dedo gosta pra eu te ligar Com mais a sua indiferença vai me atender Ou vai me machucar Vai me machucar